E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus blocos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa galera, hoje eu tô muito de boa porque, mano, eu vou inaugurar o meu novo patinete e eu não vou inaugurar de qualquer jeito, eu vou inaugurar ele em grande estilo. Cês tá ligado que eu comprei essa nave espacial aqui, ó, esse patinete aqui super zica, mano, azulzão, com rodão também. Eu acabei de pegar ele e, mano, hoje eu quero invadir o shopping com esse patinete aqui. Eu não sei se pode andar de patinete no shopping, até onde eu sei não pode porque os brinquedos de criança que anda lá no shopping é aqueles que eu já aluguei, que no caso é aqueles carrinhos elétricos pequenininhos. Agora, um patinete desse, mano, eu não faço a mínima ideia se vão liberar eu andar lá dentro. Mano, eu tô felizão aqui com o meu patinete novo porque, mano, ele realmente é muito bonito e ele tem até uma buzina super foda que o Jack ama. Né, Jack? Ele quer pegar o patinete já por causa da buzina, né, cachorro? Hã? Cê quer andar de patinete? Olha lá, olha o jeito que ele olha pro patinete, mano, esse cachorro é estranho. Esse cachorro não é muito normal, mano, ó, quer ver? Vamos dar outra buzinadinha. Olha o olhar dele, mano. Olha o olhar dele, parece que, sei lá, ele tá vendo um alienígena, é esquisito, mano. E eu vou sair aqui agora pra gente ir fazer isso, mano, eu vou levar aqui comigo. Quem que vai? Cê vai? Eu, não, o segurança vai bater em nós lá, mano. Não, então cê vai, porque daí cê apanha junto comigo. Não, eu tenho que ser um cara forte. Cê vai ou não? Eu não vou, mãe. Vou resolver um negócio, mas qualquer coisa cês me ligam. O que que cê vai resolver, Ian? Vou gravar uma coleção de tênis. O Ian comprou um tênis aqui, mano. Escurta esses tênis aqui, mano. Quanto cê pagou nesses tênis aqui, Ian? Mil e quinhentos. Mil e quinhentos reais? Mas tá valendo mais já. É? É igual ouro isso aí? É igual ouro. Oi, Eduardo. Eduardo, você pagaria mil e quinhentos reais num tênis desse? Os tênis mais caros que eu jogassei na minha vida foi 320. Então, ó, eu tô com um aqui no pé. Eu paguei a bagatela de trezentos reais e eu achei uma fortuna. Mil, mais de mil. E, ó, detalhe, o meu é Nike do mesmo jeito, né? Meu Nike do mesmo jeito. O seu também? Olha lá. Quantos pagos nesse, Eduardo? Seiscentos. Seiscentos, Eduardo? Caramba, eu tô falando aqui com uns caras muito milionários, mano. Os caras compram tênis de mil reais, né? É investimento. Olha aqui quanto que ele tá valendo já. Já tá valendo... Quanto que ele tá valendo? Três setecentos e dez. Ué, vamos vender ele então, né? É, eu nem pus no pé, filho. Não, não vende não, mano. Eu vou anunciar ele, pode ser? Pode. Vamos colocar no Mercado Livre lá ou na loja 021. Aí coloca uma estampa aqui, ó, 021 aqui, ó. Aí vai valer dez mil reais. Já era. Aí é dez mil reais, filho. Então, é um jeito, mano. Porque, ó, mil e quinhentos num tênis desse, véi. Ah, não, galera. De boa mesmo, mano. Eu não pagaria, sério, véi. De boa mesmo, mano. De boa mesmo, mano. Ó, sabe o que eu faria com mil e quinhentos reais? Eu daria entrada num chevette pra mim. Entendeu? Ah, ia comprar um chevette. Uma vez ele achou uma mini lancha lá por três mil reais. Já dá metade da mini lancha. Mas num tênis, mano. Tênis não carrega, gente, em cima. Tênis é só pra você pisar nele. Já começa por aí. Você vai pagar caro numa coisa que você vai pisar. Mas, enfim, cada um com seus gostos, né, mano? Eu pagaria isso num tênis. E ele pagou, ele tá feliz. Então, parabéns aí pela aquisição, mano. Porque isso aí é quase igual comprar uma moto, né? É a mesma coisa. Onde é que liga? Meu Deus do céu. Ele faz você correr mais também? Faz. Não, mas quem conhece o povo vai falar aí. Ele sabe que é investimento isso aqui. Eu conheço meus inscritos e ele vai falar, ah, nunca que eu ia pagar mil e quinhentos num tênis. Porque ele está comigo, irmão, nessa. Né, galera? Mil e quinhentos num tênis. Mil e quinhentos eu compro outro cachorro desse aqui, que chama a atenção das meninas, que rouba a cena na rua, que dorme abraçado com você, que brinca com você, morde a perna dos amigos, né? Fala aí. Mil e quinhentos e outro Jack, mano. Ou a namorada pro Jack ainda. É, bom, cada um com seus gastos, né? Cada um com seus gastos. Bom, rapaziada, vamos fazer o seguinte. Vamos sair aqui? Ó, vou tirar aqui o pezinho, mano. E vamos causar no shopping com o nosso novo patinete. Um, três, dois, um, e... Vai, tira! Vai, tira! Viu? 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 Se inscreva no canal E aí galera, chegamos aqui, tá ligado? E o patinetezão tá aqui, o jeito, ó O bichão tá desmontado, hein mano? Já tivemos que colocar uma máscara, tá ligado? Olha isso, olha a situação O bichão tá desse jeito, mano E aí Eduardo, vai dar certo? Não é? O bichão tá com medo de desmontar certo, hein? Com medo de ser expulso? É, mano Apanhar? O tamanho do seguro não Apanhar não apanha não, eu acho Ah não? Acho que eles nem... Talvez uma chave de braço, só um mata-leão até apagar Ainda bem que faz 10 anos que eu tô treinando na academia Tá forte? Qualquer coisa eu tô forte Passa aí o patinete, gente Vamos fazer o seguinte, né mano? Vamos entrar aí, arrumar ele Pega ele aí, Eduardo, pra nós Vamos chegar ali, né? Média febre, né? O negócio é o seguinte, entramos aqui, velho Entramos E agora, filho, tá preta? Vai dar confusão? E agora não? Será? Aham Será que vai dar ruim aqui? Acho que não Tomara que não, né? Vou fazer o seguinte Abre ele aí, mano Peraí, vem aqui Não, Eduardo, aí você pega o carro Me ferrar aí, Eduardo Nem abriu o bagulho Você já tá apertando essa buzina Do cacete O povo assustou, você viu? Vai abrir essa buzina aí Você vai me ferrar, mano Não, faz isso não, né? Meu Deus, mano Tá Vamos ver Pega, brilha Puxa aqui, né? Aí, vai Aí, ó Aí, galera Eita, pega, mano O ladinho do patinete Mano, eu acho que você é expulso Eu acho que você é expulso, tá ligado? Olha isso E o bichinho embala, tá? O bichinho corre, mano Tá fazendo as curvas aqui, ó As curvas do nosso patinete As curvas do patinete Eu tô pegando embalo com ele, velho Não sei se podia andar com ele aqui, não Não sei se podia andar com ele aqui, não Mas é que tá no rolê, mano Não sei se pode, velho O que aconteceu aí? O que aconteceu? Deu treta? Beleza? Tirar uma foto Aniversário dele hoje Aí, tá escutando Parabéns aí Ele lá valeu de patinete, galera Tá pegando Será que pode fazer isso que eu tô fazendo? Eu não sei, velho Fica todo mundo doendo pra mim, cara, aqui E aí? E aí, mano Beleza? E aí, você tem que fazer um bar, mano? Boa, velho Tranquilo? Beleza Beleza É nóis Temos juntos Tô mandando o rolê aqui Isso aqui eu vou falar com você, tá ligado? Pra andar aqui dentro aqui é uma mão na roda, mano É tipo o mesmo, mano É tipo o mesmo É tipo o mesmo Tá ligado? Entrando aqui numa roda de natal Ó, da hora? Grande, né? Passar por aqui? Aí sim Vamos tirar, vamos tirar Vamos tirar Você pica, agora tem que ir Olha lá do lado Encontrei eles ali? É Vamos lá Tirou? Olha lá, Maurício, isso aí, peraí Três Aí, é Agora só o Mau e o Pedro, só o Vanaita Deixa só o Petra aí Só o Encomo, agora E lá vamos nós Meu Deus Nossa, mano, vai ter um balado aqui, velho Tem balado aqui Isso aqui pega, mano Não tinha que ter um balado desse jeito, não, mano Meu Deus, desafio concluído E um sucesso, hein Invadimos o shopping Invadimos o shopping Invadimos o shopping com patinete Tá doida não Aí Olha isso, meu Tá bom, vou dar um olhão com esses carrinhos aqui, ó E aí Hoje eu vim com o meu patinete Gostou? Legal, né? Gatou a buzina? Hã? Não, não, não Avantei, vamos lá então, né, mano Nossa, mano, isso aqui Pra andar na praia Deve ser da hora, né, mano Eu quero levar ele pra praia, tá ligado? Levar ele pra praia, mano Vai ser... Estouro, velho E agora... Cadê o mundo, velho? Vamos lá Deixar o Eduardo ali, mano Cadê o Eduardo? Eduardo, cadê? Você, Eduardo Mano do céu Let's go, let's go Tá vendo? Tá boa, mano Tá, sim Mano Mano Com freio, tudo mais Agora é... É zica, mano Zica mesmo O guardão sumiu, velho O guardão sumiu Cadê o Eduardo? Passou? Cadê o Eduardo? Cadê o Eduardo? Cadê o meu filho, velho? Ué 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 Cadê os caras, mano? Meu Deus, sumiu tudo Onde você tá? Tô aqui na entrada Entrou Entrou Entrou? É Tô indo aí, então Tá Valeu Aí, rapaziada Missão concluída Deixa o likeão pra nós aí Vamos pegar um embalo aqui, ó Vamos chegar até lá no Eduardo Mano, esse patinete Eu curti ele, velho O bichão é brabo, hein, mano Olha aí Você é louco Fica todo mundo olhando, tio Todo mundo olhando, mano Tipo, não é normal, acho Que os olhinhos de patinete, tá ligado? Vai lá e vem, mano Deu certo? Deu bom? Deu certo? Missão concluída? Missão concluída Galera, pode deixar o likeão? Pode, mano De geral ficou te olhando Simula A tiazinha não entendia nada O povo não entende, né? Bom Sai daqui com ele agora, né? Partiu Partiu Missão concluída Deu tudo certo Quero que vocês deixem aí nos comentários O que vocês acharam desse vídeo Moleque, deu boa Deu bom, mano Consegui, mano Consegui Deu um rolê de patinete No shopping E, mano Deixem aí nos comentários A opinião de vocês É muito importante Vou ensinar esse vídeo por aqui Deixem mais desafios Pra mim nos comentários Que eu vou estar lendo Os comentários de vocês Beleza? Lembrando que tem vídeo novo Aqui no canal Todos os dias O meio-dia E o outro Seis horas da tarde Então é muito importante Você estar inscrito aí Com o sininho ativado Bom, vamos indo nessa Muito obrigado Todo mundo E até o próximo vídeo É nóis Valeu E fui Tchau 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 Tchau